Era Foda-se Oh Jesus, pera 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 coisa pera Dá-lhe baita meu Ah tá bem That fucking That fucking play Viste este grab meu? Tipo... Meu Deus meu Não faço outra igual Eu não vi, mas se foi tão bom como aquela A bocado para o Pedro foi, GG Fogo meu, tipo foi melhor ainda Foda-se